A nova mesa diretora vai ser composta pelo segundo secretário Aderino Maes, pelo primeiro secretário Miguel Lincar, pelo vice-presidente José João Lívio e pelo presidente Luiz Geraldo, que tocará no PM de 2019-2020 a presidência da Câmara Municipal. Mas antes Luiz, não poderia deixar de falar poucas palavras mas dizer a você a experiência, já estou com seis anos de mandato, e pude nos seis anos, do seu lado, aprender bastante a tua, a Luiz, tenho aprendido carinhoso por todos, professor dessa casa, e o que eu posso dizer a você é que os seis anos que passei ao seu lado, não só darei o vereador e a experiência do vereador do meu lado, mas tenho um amigo, tenho uma pessoa que tem respeito nessa casa, que ama essa casa, muita dessa casa, às vezes, mais genzica. Quando ficava até comigo, eu sempre sou mais reitor, assim, libero um pouco mais esses dias, a gente liberou até o cachorro, que é esse aqui no plenário, ele me tupou e falou, olha, na minha época, junto com a Ciro Rocha, você não entrava não. Mas é o nosso jeito, eu acho que essa combinação do Aquiles com o Luiz, fez que a gente tomasse todos amigos aqui. Então, aos vereadores que deixam de ser presidente, voltam a ser vereador, voltam a esse lado de vocês, eu quero agradecer a cada um pelo carinho, pelo empenho, pelo convívio, pela paciência em todos os momentos. Quero agradecer, Nasa, a todos os funcionários dessa casa, que a gente sempre refere a Nasa, mas tem o vídeo, que foi muito dedicado também a gente, tem o Luciano, e outros amigos aqui, e a próxima equipe que se forma de diretores. Quero desejar, Nasa, todas as fotos do mundo, que você possa estar sabendo conduzir essa casa da melhor maneira, junto com o Rodolfo, junto com a Ione, o que é a Ione? O nosso amigo a Ione, que vai ser parte da diretoria aqui dessa casa, e o nosso querido advogado, Dr. Magno, e ser alto, que trabalha nessa casa. Então, a equipe que o Luiz Geraldo se informa, quero desejar toda a sorte do mundo, todo o trabalho, todo o empenho, e que essa casa possa estar sempre, Dr. Adriano, sendo respeitada pelo Executivo, sendo respeitada, porque o nosso trabalho é árduo, é diário, e esse é o trabalho que nós temos que fazer. Então, Luiz, desejo a você sucesso, esses dois anos, e que você possa conduzir na maestria de professor, que você é nosso professor. Muito obrigado, quero te agradecer, com todo o carinho que tenho com a minha vida, com a vida da minha família, e com o carinho que nós temos nesses dois anos, que passou aqui do meu lado me ajudando, e muito, a primeira secretária. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.